É o que filha? Você vai dormir agora Você vai dormir Você vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Eu vou falar para o meu filho dormir Agora filha Falta Agora você vai escondida mesmo É o que? Mãe não, socorro Vem dormir Vem dormir Vem dormir Vem dormir Vem Não vou Galera, eu acho melhor Deu ruim Nunca desobedece aos seus pais Para mãe, está doendo Para Desobedece aos seus pais Vai dormir Caraca Filha, vem dormir Vem dormir Obrigado.